Cara, ela já vai sair. Hoje eu vou pegar ela. Amor, tô indo lá. Aproveita que você tá aqui. As meninas estão me chamando já. Coloca essa corrente pra mim, fazendo por favor. Ah, coloco, coloco sim. Nossa, demorando. O que foi aí? É porque isso aqui é tão pequenininho os negócios. Eu não tô entendendo como é que... Como é que tá aí? Foi? Prontinho. Ai, que demora. Ó, eu vou ir lá porque as meninas tão me chamando já, né? E a Raquel era bem exigente, né? E a gente tem um encontrinho de amigos lá. Vou ir lá, tá? Tá bom. Se cuide. Tá, amiga. Com essa roupa de piriguete. Tá bom. Mas é o seguinte. Vamos seguir ela. Vamos ver aonde que ela vai. Oi. Oi, amor. Tô chegando. Ah, já enganei aquele cornão já. Nossa, ele é sonso. Meu Deus. Nem se confia. Ai, pois é. Não, mas eu tô chegando já, tá? Tô com a minha. Tá. Tchau. Beijo. Pirota. Nossa. Mas eu juro que eu escutei a voz do Abel. Credo. Será que ele tá me seguindo? Nossa, que sensação estranha. Ai, eu acho que eu devo estar viajando. Ai, vou pedir um favor pra Raquel, né? Ela sempre me ajuda. Oi. Oi, Raquel. Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu preciso de um favorzão do seu. Sabe o que que é? Eu preciso fazer uma surpresa pro Abel, né? E ele tá atrás de mim, sabe? Me ligando, mandando mensagem, querendo fazer as coisas, sabe? E eu quero fazer uma surpresa pra ele. E eu precisava que você falasse pra ele que você tá comigo, sabe? Se ele te ligar, se ele te mandar mensagem. Então, de novo, sim, de novo. Mas é que, da última vez, não ficou muito legal. E você é a única pessoa que eu posso contar. E ele tá meio que desconfiando, né? Que eu tô escondendo alguma coisa dele. Porque ele me mandou mensagem aqui agora há pouco. Perguntando se ia ter... Eu churrasco com a gente nosso de novo, sabe? Então, eu sei que você já fez isso pra mim e tal. Mas é que é muito importante, sabe? Ele tá meio assim... Eu queria agradar ele. Você não consegue fazer isso pra mim? Uhum. É. Sim. Não, mas é só dessa vez, sabe? Eu preciso mesmo. Eu quero fazer uma surpresinha pra ele. Aí se ele ligar, se ele mandar mensagem, fala que você tá comigo, tá? Tá bom, tchau. Obrigada, amiga. Ai, você me salvou. Tá, tchau. Mas é uma besta mesmo, né? Como ela sabe que eu vou encontrar com o marido dela? E aí, ele não tá aí nada? Não, você acha que... Pode ter que confiar, né? Não, não, não. Tá. Sabia, sabia. Deixa eu ligar pra ela. Oi. Raquel, tudo bom? Então, eu preciso que você volte pra sua casa urgente. Tem uma coisa aqui que você precisa ver. Oi. Voltar pra minha casa urgente? Como assim? Eu acabei de sair daí. Não, é urgente mesmo. Tem uma coisa que você precisa ver. Eu não consigo te explicar agora. Mas você tem que vir aqui agora. Volta rápido. Tudo bem. Tá, eu tô voltando aí já, tá? Tá, tchau. Tchau. Agora eles estão ferrados. O que foi? O que tá acontecendo? Finalmente você chegou. Não, não dá pra explicar não. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Abre. Rebeca, o que você tá fazendo aqui? Não, nada. É só uma surpresa. É só uma surpresa. Como assim? Que surpresa? É uma surpresa. Abre essa porta, Rebeca. Não, não. É uma surpresa. É uma surpresa. Abre essa porta. Abre. Calma. Ah, então você tá aqui, né? Não é nada disso que você tá pensando, amor. Não é nada disso. Como não é nada que eu tô pensando? Eu tô vendo. Você é sem vergonha, hein? Ela vem fazer uma surpresa. Você é a amiga que você é, né? Sua falsa. Eu falei que isso não era certo, cara. Mil vezes eu te falei que isso não era certo, bicho. Você voltou sem vergonha. Amor, 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 vida. Tira a mão de mim. Calma, calma. Tira a mão de mim. Calma. Seu sem vergonha. Isso é tudo culpa dela. Com a minha amiga. É tudo culpa dela. Ela que veio na minha amiga. Ela que veio na minha amiga. Ela que veio na minha amiga. Aqueles churrascos que a gente fez aqui, ela vem toda, toda, toda se... Ah, para, rapaz. Eu não falei, amor, você não conhece. Você conhece, amor. Nunca falei isso. Para ela que... Eu quero vocês longe daqui. Eu quero vocês fora da minha casa. Não, não faz isso não, amor. Fora da minha... Sai aqui fora, 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 fora da minha casa. Eu tô indignada. Indignada. Dois sem vergonhas. Não, mas agora vem a melhor parte. Vem. Vamos lá. Agora, olha isso aqui, ó. Esse daqui é um GPS que eu coloquei nela. Entendeu? Aqui, você consegue ver toda a rota dela. E se você olhar, nesse aqui, você pode ver que aqui mostra que ela veio cinco vezes na sua casa. Cada pontinho desse aqui é onde ela foi só essa semana. Entendeu? Nossa. Que absurdo. Nossa. Olha, eu tô indignada. Mas... Vamos fazer um negócio? Vamos... O que você acha da gente se vingar? Só se for agora. Então vamos ficar juntos? Vamos na porta? Vamos. Então vamos. 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 Vamos.